Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Oi Tia Sol! Oi Tia Sueli, tudo bem? Tudo bem! Hoje começa mais uma semana de vídeos E tem novidade? Tem novidade! Mas antes da novidade, tem história? Tem história! Se tem história, tem música! Então vamos lá! E agora, amiguinhos, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar He, 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 ha, 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 he, he, ha, ha, ha Tira o cabelo da orelha, abre o pé, os olhos, fecha o eclair na boca e... A história de hoje é os bloquinhos de algodão Em uma aldeia, as pessoas plantavam e depois colhiam E todas elas trocavam, faziam troca Mas tinha algo que eles gostavam muito de trocar Eram floquinhos de algodão Esses floquinhos de algodão simbolizavam amizade E todo mundo trocava um com o outro E ia passando um para o outro seus floquinhos Todo mundo estava cheio de floquinhos Porque trocava, trocava E era o dia todo trocando Tinha uma menininha, a Maria Maria gostava muito de trocar os seus floquinhos Ela trocava muito seus floquinhos Tinha muitos Mas um dia apareceu uma senhora que não morava nessa aldeia Olha só, era a dona Matilde A dona Matilde olhou para ela e disse Menina, o que você troca? Ela é floquinhos de algodão Que são amizade Ah, não troca não Guarda que você vai ficar rica de amizade A dona Matilde foi embora E Maria ficou pensando Será mesmo que eu vou ficar rica de amizade? Ficou uma caixinha E começou a guardar os seus floquinhos de algodão Começou a pegar todos que ela ganhava Botava dentro da sua caixinha E não trocava mais E foi guardando, guardando até a sua caixinha Ó, fica cheia de floquinhos Colocou a tampinha, fechou E ó, guardou secretamente a sua caixinha Só que o tempo passou E a aldeia começou a ficar triste Porque ninguém mais trocava amizade Porque os floquinhos estavam acabando Cada um na sua casa Ninguém mais trocava E agora? Agora Maria ficou sozinha Não tinha amigos E ela ficou muito triste Muito triste E aí resolveu Trocar os seus floquinhos de novo Porque ela queria ter amigos E aí ela abriu a sua caixinha E distribuiu floquinhos para todos Foi distribuindo, distribuindo Distribuindo tudo Distribuiu tudinho, tudinho, tudinho E acabou A caixinha ficou vazia E ela ficou tão feliz Porque sua caixinha estava vazia Só que aí as pessoas viram A coisa tão linda que ela fez Começaram também A dar floquinhos para ela E a caixinha dela Começou também a ter floquinhos E ela ficou tão feliz Porque agora Ela tinha amizade E amigos São assim Não troca amizade com o outro Não é, gente? E assim Maria ficou muito feliz Que legal, tia Sol Nossa Mas aquela moça A dona Matilde Ensinou uma coisa muito feia Para a Maria A não trocar amizade Porque amizade se troca, não é? Não é? Então E nessa vila O algodão simbolizava isso Ainda bem que a Maria Percebeu Que o que ela estava fazendo Era errado E ela resolveu mudar de ideia Seguir o coraçãozinho dela E o costume que tinha na aldeia E acabou Acabou que todo mundo Começou a trocar O floquinho de algodão de novo Voltaram a ser felizes E voltaram a ser amigos Infelizes Infelizes Porque amizade é assim, não é, gente? A gente não guarda amizade só para a gente Isso aí, tia Sol Não é? Bom Não gosto de você, você é minha amiga Ai, tia Sol Bom O nome da Maria E o nome da dona Matilde Tem algo em comum? Tem? A letrinha M Ah, é mesmo Matilde Olha aqui, ó Maria Isso mesmo A família que nós vamos aprender Hoje A família do macaco, gente Do M, ó M minúsculo Que é a irmã mais nova M maiúsculo Irmã mais velha Juntamos com as vogais A, E, I, O, U E forma a família M com A Má, M com E Mé, M com I Mi, M com O Mó E M com o Mu Má, Mé, Mi, Mó, Mu No nome da Maria Era o M A irmã mais velha Com o A Que faz Má Deixa eu colar aqui Isso É a família do macaco Olha aqui o macaquinho O macaquinho aqui O macaquinho aí Como lá na história Tinha uns floquinhos A família Vem acompanhada de um floquinho Ela está acompanhada M com A Que faz Má De Mala De Macaco De Mamão Maçã Ai, adoro Também gosto Isso, aqui o algodão está ficando na frente da vovó Foi Depois Vem o M com E Que faz Mé De Mel Melado Melancia Melão Adoro suco de melão Ai, é bom, né? Faz bem a saúde Ai, o algodãozinho Não pode ficar Vocês estão vendo na família, né, gente? Se o foquinho ficar de cima M com I Que faz Mi De milho De milho De minhoca Ah Mi, ó M com I Mi Depois O algodãozinho É teimoso O algodão que quer ficar em cima da vogal Ele é teimoso M com O Mó Que faz Mó De Mola De moto Morango Adoro morango Morango Os foquinho Os foquinho são teimosos, né? Olha Caiu o foquinho E depois Por último Tem o M com U Que faz Mú De Mula De Mula De Mulher De Música Esse foquinho está teimoso Tia Sérgio Caiu Caiu Ele está teimoso Má Mé Mi Mó E Mu Vamos ver como que se traça? Vamos Vamos lá, tia Sô O foquinho lá não quis ficar lá não Tia Sô Mas deu pra ver Vamos lá Primeiro nós vamos traçar o M minúsculo A irmã mais nova Isso O minúsculo ele começa aqui Na partezinha azul do meio Lá é Lá onde ficam os vogais Ele não tem rabunha nem nada, tá? Vamos lá, ó Vai ficar tudo no espaço do meio Do meio A consoante e a vogal Olha só Ó Os três morrinhos E vai puxar a letrinha A Ou E Ou I Ou O Ou U Tracinho para separar E agora o outro, ó Três morrinhos E puxa a vogal E a vogal E, ó Tá vendo? Má H H Isso aí Aí agora no de baixo Nós vamos traçar A maiúscula Ela começa lá em cima Isso Ela tem uma orelha Com uma bengalinha Aí, ó Sobe Aí você vai fazer dois morrinhos grandes, né tia Sô? Isso Porque a maiúscula tem dois morrinhos grandes Ó E puxa na perninha dela a vogal, tá? Isso aí Má De Maria De Matilde De Mariana De Mateus De Manuela Tracinho Agora o Cabinho de guarda-chuva E dois morrinhos grandes Vai puxar a letrinha E Ó Viu? M Como é de Mel É o nome da tia Mel É o nome da tia Mel Da tia Meire Meire Nó da secretaria Melaine Isso aí Né? Não deu pra entender como que traça Ah, muito fácil Agora Vamos às nossas atividades Vamos lá, tia Sô? Página 117 Hum A família explicando a família do M Como nós explicamos aqui Depois, ó Página 118 Isso Aqui tem pra traçar A letrinha M Aqui Aqui é pra cobrir Cobrir E aqui depois cobrir também A família Só que é a família do M E aqui é pra traçar, ó No espaço de baixo Vai traçar a família Igual tá em cima Isso Aqui é a minúscula E aqui é a maiúscula Primeiro vai cobrir E embaixo vai traçar Traçar, isso Tá bom? Bem bonito Capricha Capricha 119 Nós vamos completar com as famílias Com a família do M Então aqui é um macaco Aí eu vou pensar Macaco Olha o som Má Má M Coto Vou completar aqui Aqui é um milho E aqui é uma melancia Só prestar atenção, né, tia Sol No somzinho Que o M Está fazendo com alguma Vou dá-la Ele é muito fácil Caprichem, tá, gente? Tchau, gente Tchau 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 Tchau